Gente, outra coisa que eu vou falar agora é sobre abóboras, só que abóbora moranguinha, aquelas morangas, tamanho normal que o pessoal conhece, só que é mini ele assim, um pouquinho maior do que uma cebola grande ou até dependendo do tamanho de uma cebola grande e é uma coisa assim, uma especiaria, digamos assim de ele tem um sabor até mais suave do que a moranga tradicional, e você pode fazer uma série de combinações, tipo recheada com carne seca, com frutos do mar, tipo camarão, pode fazer doce, com recheios doces, e o interessante que ela fica assim, digamos chique, porque cada moranguinha fica sendo uma porção individual, só que quando as pessoas vai comer, tem muita gente que eu já vi, só come o recheio, usando a moranga como uma panela, não é assim, a moranga, a parte da polpa que fica dentro, é para ser consumido, então seja doce, seja salgado, é para você pegar o recheio, junto com a parte da massinha, a polpa interna, eu já vi gente só comer e desperdiçar, achando que aquilo só está servindo como uma panela, não, não é, é para ser saboreado, é uma combinação excelente, é assim né, eu plantei duas variedades de abóboras né, a mini moranga e abóbora japonesa, a cabochá, e a cabochá, ela tem um detalhe, que ela tem deficiência de pólen, então se depender só do plantio do cabochá, as abóboras não vingam, fica feio, produz pouco né, então junto com a cabochá, tem que ser plantada uma outra abóbora de outra variedade, que floresça junto, tem o mesmo desenvolvimento, para que aproveite o pólen né, então nesse caso, como eu tenho sempre, uma vez por ano, planejado para plantar as mini morangas, eu plantei junto né, então vai o niúte agradável, faço as duas coletas de excelente produto né, então o pólen da mini moranga serve para o cabochá, e esse cabochá vai muito bem com isso né, então vou mostrar aqui o desenvolvimento, agora é aquilo que sempre falo no vídeo né, está na fase que vou começar a colher assim o primeiro fruto, os primeiros frutos né, então eu mostro que depois é só a sequência de colhendo, na verdade assim não é o pico né, depois se a gente começa a colher passado algum tempo, que ele entra no pico, que você colhe tanto que não dá conta comer, mas vou mostrar os inícios e mostrar mais alguns detalhes, aqui numa ponta né, na verdade assim, eu estou com duas áreas dessa mini moranga plantado, tem uma parte aqui próximo da rua, na parte de cima do terreno, até ali no final, e tem uma parte embaixo do terreno também está plantado nesse mesmo consórcio né, então aqui ó, mostrando uma rama, as abobrinhas, as mini morangas, eles estão pequenininhos ainda, aqui já, esse já dá para colher, esse ainda está crescendo aqui verdinha, tem que abrir, esse aqui ó, dá para colher, aqui um detalhe né, porque que essa aqui, ela está meio verdinha, não está com cor de moranga, é porque está tão fechado a folha, está faltando a pigmentação do sol, então tem que entrar um pouquinho mais de sol, digamos, vamos abrir ela, digamos assim, que ela fica vermelhinho né, então o excesso de fama, de rama, causa isso aqui, ou teria que botar no espaço um pouquinho maior né. A questão da floração da mini moranga é assim, essas flores que trazem esse tendão comprido, fino, isso aqui é flor macho ó, isso aqui é tudo flor macho, as mini moranga, que é da flor fêmea, ela já vem com formação da mini moranga embaixo, pequena abóbora, digamos assim né, então recebe o pólen, ela vinga e vai para frente, então as fêmeas, ela já vem acompanhado com pequena formação da abóbora, polinizando ela continua, senão ela aborta e cai né. Então está aqui uma flor que achei ó, está vendo, então, ai caramba, acabei cortando, fui mostrar ela saiu, mas essa aqui vai acabar perdendo, aqui ó, essa pequenininha, então ela já vem com formação da moranguinha embaixo, ela vai desenvolver mais um pouquinho e a flor vai abrir, essa aqui é a formação da flor macho, já começa com um tendão maior, comprido, ela é a flor macho, esse é a flor fêmea que é formata diferente, essa aqui já está totalmente desenvolvida, essa aqui já vou tirar agora, tem alguns que por falta de sol está meio esverdeadinho, mas o desenvolvimento também já está bom, esse está perfeito, eu vou tirar daqui um pouquinho, vou mostrar na minha mão, esse fruto também já está bom para tirar, eu vou tirar ela também, do plantio, eu plantei numa cova aproximadamente 50 por 50 né, preparado com um pouquinho de calcário, só para garantir, porque ela gosta de um solo assim, bem equilibrado né, em termos de acidez, esterco de galinha e um pouquinho de adubo, aí quando a rama começou a desenvolver, estava mais ou menos com um metro e meio, dois metros, eu fiz mais uma adubação de reforço, com a mesma coisa, esterco de galinha e maior quantidade de adubo químico, mais concentrado no fósforo e potássio, que tem que começar a soltar a flor e o frutificar, então esses dois componentes né, o fósforo que estimula a floração, enraizamento e o potássio que ajuda nessa formação do fruto também né, e fora isso aí, mais nada, mais nada, então agora ela está aqui na fase final, nos próximos 30, 40 dias, só vou colher as moranguinhas, tem um pouquinho de presença de oídio, são os fungos brancos que dá na folha, é bem comum em quase todo tipo de plantação né, então aqui se piorar, achar que vai atrapalhar, eu vou pulverizar com um pouquinho de vinagre 6% que ela resolve totalmente, mas como a maioria não está sendo prejudicado e frutificação não está bom, acho que não é necessário mexer né, aqui ó, eu colhi aqui, essa moranguinha né, esse aqui é um tamanho, a minha mão, tamanho menor, esse aqui, esse é o tamanho que ela estava começando a ficar mais amarelinho, mas ela estava muito sombreamento, acabei tirando, mas está no formato bonito, esse é um tamanho já grande de moranguinho, esse já é tamanho grande né, e está perfeito, totalmente formado, tomou sal, está com pigmentação boa, aqui tá aqui ó.